Olá, tudo bem com vocês? Eu nunca faço, ou nunca, quase nunca faço vídeos de corte masculino, mas eu atendo muito corte masculino, então eu quero compartilhar com vocês esse corte aí, muito bacana, e é um presente maravilhoso aí para vocês, então eu quero que cada um que esteja assistindo esse vídeo possa compartilhar com mais pessoas, já clicar aí no joinha, e de preferência também poder fazer com que esse vídeo exploda aí e tenha bastante visualizações através dos inscritos aí, se você não é inscrito ainda, se inscreva, tá bom? Comenta aí se você já fez algum corte de cabelo masculino como esse e se você tem dificuldade. Vamos começar mostrando aí para vocês a divisão na parte superior. Eu sempre faço cabelo longo um processo que envolve ali um retângulo na parte superior, tá? E aí na parte da lateral, divisão orelha a orelha, como se fosse um corte feminino, mas existem alguns truques bem bacana que envolvem o corte masculino que no decorrer dessa aula aqui, desse vídeo aula, eu vou estar trazendo para vocês, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pela audiência que vocês têm dado para esse canal, e também, mais uma vez, obrigado aí por você que já é inscrito no canal, tá? Sempre eu costumo olhar os comentários e adoro estar acompanhando os comentários de vocês aí, acho incrível como vocês interagem com este canal, tá? Pessoal, esse processo aí chama-se repicar, tá? E as linhas que estamos trabalhando são linhas verticais com a base do ângulo na diagonal, então eu faço o processo levando para a diagonal, fazendo esse repicado aí, tá? Para fazer esse repicado, eu trabalho com uma tesoura fio navalha, porque ela desliza melhor e tem praticamente ali um processo que envolve a facilidade em fazer o repicado, tá? Eu estou trabalhando sempre com a mecha guia aí, não sei se vocês conseguem perceber, tá? O vídeo é um pouquinho acelerado, porque é o tempo mais fácil para vocês assistirem com tranquilidade. E olha que nós estamos falando aí em quase 20 minutos de vídeo, né? Então, um corte como esse demora, em média, meia hora, tá, gente? As divisões, como vocês estão vendo aí, todas elas são na vertical, e as bases dos painéis são levadas na diagonal aí, todo, tá? Agora, o mais interessante que vocês vão observar é que vocês estão percebendo que eu estou levando sempre para a diagonal frente, né? Frontal. E vocês vão ver que eu vou levar até o meio da nuca ali, onde tem o osso oceptal, também para o mesmo lado. Depois eu faço isso para o outro lado, dando essa formação, né? Como se fosse ali um processo de inversão, tá? Então isso ajuda na forma que vocês vão estar vendo o vídeo aí. Se vocês estão gostando, mais uma vez, eu tenho certeza que vocês vão deixar o curtir aí, né? Vão comentar. E se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é José Maria, sou especialista em colorimetria, corte feminino, tá? A professor mais de 10 anos, educador, e claro que nós estamos aqui para ajudar vocês no que for necessário, levar para vocês aí o melhor do conhecimento. De uma forma simplificada, de uma forma fácil para você entender, tá bom? Mais uma vez lembrando que você pode fazer na base de trás aí uma divisão, caso você queira, tá vendo? Depois eu vou até mostrar essa questão da divisão aí, que é muito importante. Muitas pessoas me perguntam, professor, eu posso fazer essa divisão atrás? Pode, tranquilamente. Tá? Então estamos chegando aí ao meio, tá? Obviamente bem no meio aí nós vamos fazer uma divisão exata, e aí de um lado eu passo para o outro, dando o processo de inversão. A questão da inversão ajuda vocês também na hora que vocês forem fazer o degrafilar do cabelo, tá? Uma outra questão muito importante que envolve os cortes masculinos, porque ele precisa ter uma estrutura totalmente diferente das estruturas dos cortes femininos, onde precisa passar uma masculinidade, obviamente, tá? Sem esse quesito de delicadeza, com um processo muito mais trabalho envolvendo o aspecto masculino, tá? Do que o aspecto feminino. Então isso é muito importante que vocês atentem a isso. Existe, na plataforma dos meus cursos, um curso específico de corte feminino. E eu vou deixar também, aqui embaixo, o link, tá? Onde estará acontecendo agora, dia 8, 9 e 10 de fevereiro, um curso maravilhoso de três dias, tudo sobre alisamento capilar. Se você tem vontade de aprender tudo sobre alisamento capilar, 8, 9 e 10 de fevereiro, tem aí um workshop sensacional. Se você está assistindo esse vídeo, não mais antes de fevereiro de 2021, nós temos aí o link aqui na descrição. Professor, onde fica a descrição? Fica entre os comentários e o título do vídeo. Então vocês vão ver os comentários ali, logo mais acima o título do vídeo e no meio tem a descrição do vídeo, onde a gente coloca todo o processo de descrição que envolve ele explicando sobre o vídeo e os links de cursos, tá bom? Quero te ver na plataforma de curso, tenho certeza que você vai crescer muito aí, tem muito curso bacana lá, tá? Viu como chegou agora na parte do meio, né? Estou separando ele para vocês verem bem certinho. E eu gosto sempre de orientar vocês a fazer uma mecha após o meio. Então, chegou no meio, faz uma mecha após para que cria essa conexão com a parte das laterais, tanto a lateral direita quanto a lateral esquerda. Vai ser muito bacana para que você possa colocar isso em prática, tá? Vamos lá. Mais uma coisa interessante que envolve esse corte é quando você vai fazer a outra parte da lateral, o ângulo tem que ser igual ao lado oposto, tá? Então, se você está trabalhando ali uma lateral direita e lateral esquerda, é claro e óbvio que você precisa trabalhar os ângulos iguais, tá? Tanto um lado quanto o outro, os ângulos iguais perfeitamente aí. Vocês gostariam de ter mais vídeos aqui no canal de corte masculino? Eu estou até pensando, né? Para 2021 agora, em criar um canal só com corte masculino. Se vocês gostarem dessa ideia, coloca aí embaixo para mim, tá? Professor, é uma ideia excelente. Eu assistiria, né? Eu tenho vontade de aprender sobre corte masculino. Então, se vocês têm essa vontade, por que não eu criar um canal separado só para corte masculino? Corte, barbas, né? Tudo que envolve essa área masculina e trazer para vocês, né? Só que eu quero saber se vocês iriam para lá e prestigiaria esse nosso trabalho, tá? Gente, por falar em prestigiar, lembra que eu falei da tesoura? Então, continua trabalhando com tesoura fio navalha, tá? Qual a importância de trabalhar a tesoura fio navalha nesse caso? É que ela desliza melhor. Ela dá esse processo de degrafilar melhor quando você for trabalhar com degrafilar. E o repicar como eu estou repicando agora. Beleza, gente? Estamos aí com 7 minutos de vídeo. Estão vendo que passa muito rápido o vídeo, né? Professor, eu posso... Está vendo como eu fiz a divisão agora? A divisão na parte de cima, né? E depois eu vou fazer o repicado na parte de baixo. Você pode fazer essa divisão corretamente se você quiser, tá vendo? Primeiro eu fiz uma, depois eu fiz a outra tranquilamente. Professor, eu posso fazer com mechas na diagonal ali, né? Até usando as linhas verticais mais finas do que essa que você está trabalhando, você não só pode como você deve fazer. Se você é iniciante ou se você ainda não tem tanta experiência em corte de cabelo, eu quero que você entenda que você pode sim e deve fazer esse processo, tá? É muito importante que você se conscientize que não vai fazer tão rápido como eu. Ah, eu tenho que fazer tão rápido quanto ele está fazendo. Não, você vai no seu tempo, tá? E também que você tem que trabalhar com mechas mais finas mesmo, ok? O mais importante de um corte de cabelo como esse é o ângulo do corte de cabelo que você está trabalhando. Então, esse ângulo que eu estou trabalhando aqui, ele é perfeito porque ele vai dar o acabamento perfeito que eu preciso, tá? Só não esqueça de, ao se inscrever no canal, quando você se inscreve, aparece um sininho ao lado. Você clica nele e vai aparecer ali notificações, onde aparece, apresenta se você quer permitir que o YouTube te avise quando eu coloco vídeo no canal. Você clica todos e aí você vai poder ficar tendo acesso aos vídeos em primeira mão, tá? Viu que eu fiz uma nova divisão ali, no meio, na parte de trás. Estou fazendo a divisão como se fosse um desenho de uma pirâmide, né? Bem exatamente no osso ocipital, né? Onde tem o osso ocipital na nossa cabeça ali. Então, eu separo. E agora, como eu já fiz esse V, né? Esse triângulo, né? Eu vou trabalhar agora repicado só embaixo. Vocês perceberam que houve um excesso ali. Então, eu faço sempre usando o processo de molhar o cabelo para que isso aconteça, facilitar o manuseio da tesoura, né? Eu estou trabalhando agora com a tesoura 5 polegadas. Gente, aquela primeira que eu trabalhei é uma 7, tá? Por que com uma 5 polegadas agora, nesse momento, professor? Porque aí, na nuca, para mim, uma 5 polegadas facilita mais o meu trabalho. Uma 7 polegadas, ela já atrapalha um pouco por ela ser maior, tá? Então, obviamente, me ajuda muito no fato dela ser menor aí. E eu também poder fazer esse processo de degrafilar. Gente, esse processo aí chama degrafilar. No curso de corte feminino, eu ensino sobre isso. Toda técnica. Ensino como vocês pegarem, praticar. Como vocês vão chegar nessa facilidade de degrafilar um cabelo como esse. Vale muito a pena. Vocês estão percebendo que eu estou levando o degrafilar dele para o lado, igual o mesmo que eu cortei. Agora, eu faço o outro lado e corto exatamente para o outro lado, como eu cortei. Isso é fundamental. Observar esses detalhes é que vai fazer a diferença no corte de cabelo de vocês. Vocês sabem que muitos vídeos aí viralizam, né? Porque as pessoas se conscientizam de compartilhar com mais pessoas. E eu gostaria muito de saber que você é o meu multiplicador e faria um vídeo como esse viralizar. Professor, como é que eu ajudo você a viralizar vídeos no teu canal, fazer o teu canal viralizar? É simples, gente. É só você pegar, copiar o link desse vídeo aí, compartilhar com o máximo possível de pessoas. Nos teus grupos de cabeleireiros, nas suas redes sociais, em tudo. Isso você vai fazer com que o meu vídeo viralize. E também o fato de você comentar, o fato de você clicar no joinha aí, tá bom? Então, fazendo isso, gente, eu vou ficar muito feliz porque todo youtuber que trabalha com criação de conteúdo gostaria de ter um canal realmente renomado. Eu sei que eu cheguei aqui graças a vocês porque é uma história longa, né? Então, eu já sou grato a Deus demais por ter colocado cada um de vocês na minha vida. Mas eu sei também que vocês podem fazer um pouquinho mais, né? Vocês sabem que vocês são responsáveis também por esse motivo. E fazendo isso, com certeza, não só ajuda o canal a crescer, como me faz entender que eu tô no caminho certo em poder colocar vídeos pra vocês aí, tá bom? Gente, ainda não estamos fazendo a parte de cima e continuamos fazendo o degrafilar desse cabelo, né? Que legal! É sensacional, né, gente? Outra coisa, pra falar sensacional, enquanto vocês continuam aí vendo... Eu fazendo o degrafilado do cabelo dele, é fundamental que vocês também possam me conhecer mais através das minhas outras redes sociais, tá? Olha que legal! Eu pedi pra ele balançar o cabelo pra que veja se o encaixe do degrafilado ficou perfeito, tá? Então, vamos lá! Pedir pra ele balançar o cabelo, vou pedir pra ele fazer isso outras vezes, Pra que exatamente eu veja se realmente o cabelo dele teve um caimento perfeito. Voltando às minhas redes sociais, aqui em cima tem ali o meu Instagram, tá vendo? Então, caso você sinta no teu coração de querer me conhecer mais de perto, conhecer mais o meu trabalho, outro trabalho que eu faço, quero te convidar pra você ir pra lá, me seguir no Instagram. Manda uma mensagem pra mim, tem muitas pessoas que pensam, será que se eu mandar uma mensagem pra ele, ele vai responder? Gente, as pessoas ficam surpresas quando sou eu mesmo que mando um áudio, quando eu bato um papo com as pessoas lá, eu adoro, eu amo pessoas. Então, eu gosto de estar conectado com as pessoas que querem estar conectada comigo, tá bom? Quero muito te conhecer, saber de onde você é, o que você faz na sua vida, se você já é profissional, quantos anos, tá? E também poder te ajudar. E por falar em ajudar, nós vamos agora pra parte superior. Observe que eu faço linhas de forma que eu elevo esse ângulo desse cabelo na parte de cima e faço o degrafilar só nas pontas, um repicar invertido, repicado invertido, tá gente? Por que, professor, você tá fazendo esse degrafilado na parte superior e não está cortando? Gente, porque ele pediu pra mim que eu tirasse o tamanho desse cabelo, porém, que na parte superior tivesse um caimento legal. Então, eu estou fazendo isso aonde eu consigo observar claramente que a parte superior vai ter mais peso, porém, vai ter emoliência, vai ter jogada, vai ter um processo de caimento bacana. Então, não há necessidade de eu cortar esse cabelo reto ou com linhas precisas, tá? Por isso que eu estou trabalhando também em cima com o degrafilar. Estamos agora com 14 minutos, 15 minutos de vídeos. Obrigado por você ter chegado até aqui. E tenho certeza que é só assim que você aprende mesmo, né? Assistindo o vídeo por completo. E, com certeza, eu quero ali, já, de antemão, ler comentários seus aqui embaixo. O que você gostaria que eu colocasse aqui no meu canal, o que você gostaria que eu compartilhasse pra vocês, tá bom? Fica legal que a gente possa entender a necessidade de vocês. E, com isso, vocês também colaborar com o processo de criação de vídeo, tá? Eu sou criador de vídeo, né? Então, eu sou criador de conteúdo aí pra vocês. Por falar em criador de conteúdo, mais uma vez, quero salientar que nós temos uma plataforma de curso que eu criei, gente, com uma forma muito simplificada de ensinar pra vocês, tá? E tem dado muito resultado. Eu tenho centenas e centenas de alunos que dão um show de bola pelo Brasil e mundo afora. Eu sou muito feliz em poder fazer parte da vida dessas pessoas. Sei que muitas pessoas, muitos desses, estão assistindo esse vídeo. E vão deixar depoimento aqui embaixo, em comentário. De tanto que a gente tem somado na vida dessas pessoas. E você que tá chegando pela primeira vez aqui, eu quero também fazer parte da tua história, tá? Se você me permitir. Quero que a gente cresça junto aí, ok? Por falar em permissão, gente, mais uma vez, lembrando, tá? Que por que eu estou elevando esse ângulo aí desse cabelo e fazendo esse degrafo lá na parte superior dessa forma. Porque o meu modelo, o meu cliente, tá? Pediu pra que eu cortasse embaixo, ok? E trabalhasse essa parte superior aí sem tirar no tamanho. Então vai ter um caimento muito bacana nele, aonde o tamanho da parte superior não vai influenciar no tamanho que eu estou tirando na parte inferior, que é a parte de baixo, tá? Espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Espero que vocês realmente façam como eu pedi, né? De coração, compartilhe. Gente, é muito fácil compartilhar. Se você clicar aqui nos três pontinhos na laterais, você vai ver que tem a forma de compartilhar. E também se você ver no vídeo mesmo, tem ali pedindo, perguntando, né? A parte escrita compartilhar, onde você pode copiar o link do próprio vídeo e jogar nas redes sociais, nos grupos, whatsapp, tudo que vocês tiverem como rede social, tá bom, gente? Estamos chegando ao fim do processo do corte. Tem alguns detalhes que eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Que é o degrafilar jogando o cabelo pra trás. Esse processo degrafilar, ele é fundamental pra tirar volume, ok? Quando o cabelo é muito volumoso. Então quanto mais vocês fizerem esse processo, mais vocês vão estar tirando volume. Professor, eu poderia fazer esse processo usando uma tesoura dentada? Não. Não é a mesma coisa, porque a tesoura dentada vai trazer marcações indesejáveis, tá? Então vocês podem fazer o processo com o degrafilar dessa forma que eu estou fazendo, usando essa técnica, aonde ela tira volume e deixa o caimento do cabelo perfeito, tá? Vocês vão ver no final como ficou um caimento perfeito. Em que momento um cliente ou outro poderia usar um cabelo como esse? Gente, tem muitos, muitos, muitos adolescentes, jovens, adultos, que usam o corte de cabelo como esse. Então a gente tem que estar preparado, né? É por isso que eu trouxe pra você esse vídeo, que eu tenho certeza que vai somar muito na tua vida. E também uma forma de incentivar você a importância do conhecimento, tá? Uma vez que você aprende cortes como esse, ninguém mais te tira esse conhecimento. Conhecimento é uma das coisas que nós temos que ninguém é capaz de tirar da gente. Ninguém é capaz de roubar da gente. É o conhecimento. Beleza? Olha mais uma vez ele dando aquela balançada no cabelo. Olha o resultado final do corte. Esse resultado, gente, é exatamente isso aí mesmo. É um corte despojado, um corte desconectado, com esse processo de um caimento também fácil, onde ele só balança o cabelo, o cabelo já cai como ele gosta. Esse estilo mesmo que ele gosta, tá? Existem muitos vídeos como esse na internet, de jovens, adolescentes, famosos, que usam esse processo. Se você, de repente, não tenha gostado do vídeo, ok, eu te respeito. Mas entenda que é um estilo que muitos jovens usam e estão realmente ainda em alta. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado a vocês. Papai do céu, abençoe vocês ricamente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, pessoal. Fui. Tchau. Tchau.